Salve, salve, rapaziada do canal Machado Pipais. Galera, tá aqui a rapaziada ajudando aqui a fazer pipa, beleza? Tá o Felipinha e tá o Parreira. Um roda, outro vira bainha, outro chapa. A gente tá passando num momento aonde falta material pra galera, né? Assim que tá. Se bem que aqui, se você ver atrás, tem alguma coisa de fibra. Consegui também alguma coisa de bambu, tá? Tá, taquara não tem um tanto. Eu acho que eu não tenho mais nada, beleza? Tem um papel de seda também, tá? Você quer fazer tua pipa e o gabarito. A gente também tem a linha de armação, a cola branca, tá galera? Então, o que que tá acontecendo? A gente ficou zerado de pipa. O que que a gente, é... O que que a gente pensou? Vamos fazer o seguinte, o horário que vai funcionar a loja, a física aqui da Cardin, será de 2 às 5, por quê? Na parte da manhã a gente tá fazendo pipa, por exemplo. Agora a gente tá na parte da manhã, tá aqui a galera rodando, tá aqui a galera chapando, tá aqui a galera fabricando, tá? Eu também meto a mão, só parei pra fazer esse vídeo. É tipo um comunicado. Pros clientes que vão vir aqui, que já vem aqui, e pros outros que não conhecem o nosso trabalho e querem vir. Então, galera, ó. Duas horas da tarde abre, tá? E cinco horas da tarde a gente fecha, tá? Então a gente faz pipa na parte da manhã, porque o atendimento, realmente ele tira o teu tempo e a gente não consegue fazer pipa, tá? E aí quando a galera vem pedindo pipa, infelizmente, não tem pipa pra dentro do mundo. Então a gente, de manhã a gente corre, a gente fabrica, né? Sim, Felipinho? A gente fabrica, Felipinho tá aqui, ó, metendo a mão na parte da manhã. Olha aí, galera aí que conhece o Felipinho, conhece o Barreira. E na parte da tarde tem pipa. Não muitas, como a gente queria atender todo mundo. Não estamos com pipa não atacado, só varejo, beleza, galera? Então, na parte da manhã, pipa, gabarito, vocês sabem que eu não faço só pipa. Tem gabarito também, outros produtos que nós trabalhamos, então a parte da manhã e a gente também atende a internet. Então, galera, duas horas da tarde abre. Se você quer fazer sua pipinha, você vai encontrar alguma coisa aqui. Se você quiser dar um pulinho aqui, é Cardim 67, tá? Rua Fernão Cardim 67, apartamento 222. É um prédiozinho amarelo, tá? Peço desculpa se alguém se ofendeu com esse novo horário. Peço desculpa se a gente não pode abrir antes desse horário para a galera mais chegada. Porque a gente quer fazer uma coisa justa para todos, beleza, galera? Os mais chegados e os que estão chegando agora. Não é justo eu atender alguém antes e fazer o parar o que eu estou fazendo quando eu poderia estar produzindo e tendo as duas horas. Então, peço compreensão para a galera. É um momento diferente. Todo mundo voltou a soltar pipa, não é não, Felipinho? Galera toda em massa. Agradeço essa galera que voltou. Continue na pipa, galera. E nunca mais deixa a gente. Um abraço aos meus colegas de trabalho que estão nessa luta para botar produto na rua, para que todo mundo faça sua pipa e todo mundo também participe. Um abraço para toda essa galera que está se empenhando, dando sangue, almoçando 11 horas da noite, que é o que eu ouvi do meu colega aí de trabalho. Valeu? Então é isso, rapaziada nova que está chegando aí para fabricar pipa. Sejam bem-vindos também. Façam seus carimbos. E vamos que vamos. É a pipa revolucionando. Dá um abraço aí. Dá um tchau aí, Felipe. Dá um tchau. Aí, paeirinha, aí, paeirinha. Dá um tchau, 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 tchau. É Junqueira, parceiro. É Cardim. Tudo junto e misturado. Um abraço e fui! Tchau, tchau.